Nós acabamos de chegar Deixa eu te ouvir cantar Quero te ver gritar Vamos banhar na cachoeira Deixa eu te ouvir cantar Quero te ver gritar Vamos banhar na cachoeira Quero poder te conhecer É tão pouco tempo pra viver Deixar a natureza nos levar Não quero te ver partir Só quero te ver sorrir Momentos raros pra poder guardar Deixa eu te ouvir cantar Quero te ver gritar Vamos banhar na cachoeira Deixa eu te ouvir cantar Quero te ver gritar Vamos banhar na cachoeira Deixa eu te ouvir cantar Quero te ver gritar Vamos lá, quero ouvir Deixa eu te ouvir cantar Quero te ver gritar Vamos banhar na cachoeira Deixa eu te ouvir cantar Quero te ver gritar Vamos banhar na cachoeira Vamos banhar na cachoeira